Tá enrolada né, tá com treta pra caralho, para os contatos né Depois diz que eu sou safado, sou o que sou, tu sabe Conhece minhas atitudes, quer foder já é Mas vê se tu não se ilude, sou o que sou, tu sabe Conhece minhas atitudes, quer foder já é Mas vê se tu não se ilude Tô enrolada nada, sou mulher e nós desenrola, vamos de rolé Vou sarrar na tua bloc agora, haja o que eu ver Se tu contar desmento tudo, eu não gosto de moleque Quis planar pra todo mundo Vem neném, vou te dar minha buceta mas não conta pra ninguém Vem neném, vou te dar minha buceta mas não conta pra ninguém Vem neném, vou te dar minha buceta mas não conta pra ninguém Vem neném, vou te dar minha buceta mas não conta pra ninguém Tá enrolada né, tá com treta pra caralho, para os contatos né Depois diz que eu sou safado, sou o que sou, tu sabe Conhece minhas atitudes, quer foder já é Mas vê se tu não se ilude Sou o que sou, tu sabe Conhece minhas atitudes, quer foder já é Mas vê se tu não se ilude Tô enrolada nada, sou mulher e nós desenrola, vamos de rolé Vou sarrar na tua bloc agora, haja o que eu ver Se tu contar desmento tudo, eu não gosto de moleque Quis planar pra todo mundo Vem neném, vou te dar minha buceta mas não conta pra ninguém Vem neném, vou te dar minha buceta mas não conta pra ninguém Vem neném, vou te dar minha buceta mas não conta pra ninguém Vem neném, vou te dar minha buceta mas não conta pra ninguém Vem neném, vou te dar minha buceta mas não conta pra ninguém Tchau